Foi o alicerce de resistência negra Foi o alicerce de resistência negra Hoje vamos falar da história de Luísa Maim, mulher guerreira que se destacou por sua liderança na Revolta dos Malês. Luísa Maim, personagem histórica que participou da Revolta dos Malês. Não se sabe se Luísa nasceu na costa da mina, na África, ou na Bahia, no Brasil. Pertencia à nação Nagojeje, da tribo Maim, daí seu sobrenome. Nação originária do Golfo do Benin, noroeste africano, que no final do século XVIII foi dominada pelos muçulmanos vindos do Oriente Médio. Tornou-se livre por volta de 1812, comprando sua liberdade e sobreviveu trabalhando como quituteira em Salvador. Segundo seu filho Luís Gama, dizia ter sido princesa na África. Aproveitando-se de sua profissão de quituteira, participou de todas as revoltas escravas que ocorreram em Salvador, nas primeiras décadas do século XIX. Pois de seu tabuleiro, eram distribuídas as mensagens em árabe através dos meninos que pretensamente compravam seus quitutes. Desse modo, esteve envolvida na Revolta dos Malês, em 1835, e na Sabinada, em 1837 a 1838. A revolta envolveu cerca de 600 homens. Os rebeldes tinham planejado o levante para ocorrer nas primeiras horas da manhã do dia 25 de janeiro de 1835, mas foram denunciados. Sendo surpreendidos pela força policial, o grupo foi obrigado a se lançar em combate e, sem o elemento surpresa, o movimento foi derrotado. Ela e outras lideranças, conseguindo escapar da perseguição, Luísa partiu para o Rio de Janeiro, deixando Luís Gama com apenas 5 anos de idade, aos cuidados do seu pai. O menino, com 10 anos de idade, foi vendido ilegalmente como escravo pelo pai jogador para quitar uma dívida de jogo. Seu filho tornou-se poeta e um dos maiores abolicionistas do Brasil. Luísa, como negra livre da nação Nagô, sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. O destino de Luísa Maim é apenas sugerido. Há possibilidade de que ela tenha participado de outros movimentos de insurreição na capital do Império e que, dessa vez, capturada, sendo detida e deportada para a África. Para conhecer melhor a história dessa grande heroína do povo negro, é só acessar o nosso blog. E aí 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 E aí